Então vamos ver se dá certo esse vídeo, né amor? Começamos bem. Intentativa lá em cima. Energia lá em cima. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia e se você é novo por aqui, inscreva-se já, ative o sininho pra não perder nadinha. Essa não é bem uma aula. Na verdade, eu acabei de ler o livro O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, e eu resolvi fazer uma análise, um vídeo sobre ele, porque eu fiquei completamente apaixonada pelo livro. Eu não tinha lido antes, então depois que eu li eu fiquei muito apaixonada. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com isso que eu estou sentindo neste momento. E aí eu resolvi escrever um roteirinho, fazer uma análise e fazer esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. O Apanhador no Campo de Centeio é um livro muito importante, muito importante. Então algumas escolas exigem a leitura desse livro. Pode ser que seja esse o motivo que te trouxe até esse vídeo. Só que como nenhum professor tinha pedido ainda a leitura desse livro, eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha tido a curiosidade de ler o livro. E aí eu li recentemente, fiquei absolutamente apaixonada. A ideia deste vídeo é fazer um resumo da história pra contextualizar a minha análise. Então pode ser que eu conte alguma coisa sobre o livro, mas isso não vai estragar a sua experiência de leitura, porque é um livro que realmente vale a pena. Nenhuma análise, nenhum vídeo substitui a leitura desse livro, que é muito bom mesmo. O Apanhador no Campo de Centeio é uma obra do escritor norte-americano Salinger. E ela foi publicada nos Estados Unidos em 1945, 1946. Primeiro em formato de revista, então saia um pouquinho cada semana, eu acho, nas revistas. E depois, só em 1951, o livro foi lançado assim, nesse formato que estamos vendo em forma de livro, num único volume. E é uma obra muito importante, é uma referência na literatura mundial. E a gente acredita que muito dessa importância se deva à linguagem, à linguagem inovadora que o livro apresenta. Ele é narrado em primeira pessoa pelo Holden. O Holden é um jovem aí, 17 anos, mais ou menos, e ele está narrando a sua própria história. Como o Holden é um jovem, ele narra na linguagem de jovem. Então, por isso é tão inovadora a linguagem. Ele utiliza palavrões, gírias, ele escreve como se ele estivesse falando. Aí o jovem de hoje vai ler o livro e fala assim, Ah, mas professora, eu não falo desse jeito, como assim linguagem de jovem? Claro que você não fala desse jeito, né? Você é um jovem aí do começo do século XXI. O Holden é o jovem da metade do século passado. Então, ele fala as gírias dele, os palavrões, é tudo diferente do modo como o jovem de hoje fala. Então, você jovem não acha que daqui a 10 anos as suas gírias vão ser super atuais, né? Não vão ser. Portanto, é preciso esse cuidado ao ler as palavras. O relato do Holden, porque ele utiliza esse vocabulário que na época dele era muito inovador, porque era muito próprio do jovem da época. Aí eu gosto muito de fazer uns paralelos. Ele usa a expressão no duro, no duro, sempre, o tempo todo. E que quer dizer sério, na boa, na real. E aí a gente vai lendo no duro, no duro. Eu nunca tinha escutado no duro, né? Porque eu sou muito jovem, né, gente? Mas o Holden fala muito no duro. E eu acho que hoje em dia a gente falaria, traduziria esse no duro como na boa, ou na real, ou serião mesmo, sei lá, como o jovem de hoje em dia tá falando esse no duro, que daqui a pouco já vai ser outra coisa. Então, antes de eu entrar propriamente na análise, eu preciso fazer um resumão da obra. Que história é essa? O Holden, ele conta pra gente a história de um período de quatro dias, que é quando ele é expulso da escola, às vésperas do Natal, ele é expulso da escola onde ele estudava, é o internato. E ele tem ainda uns quatro dias até a data que ele iria pra casa dele. Só que ele não quer ir pra casa dele antes dessa data, pra ter que contar, e ter que contar pros pais dele que ele foi expulso da escola. Então, numa tentativa de adiar esse momento de conflito, ele sai da escola e fica vagando por Nova York, até dar o dia dele voltar pra casa dele antes do Natal. Ele pertence a uma família muito rica, então ele tem algum dinheiro pra ficar aí vagando pela cidade, ele vai, ele se instala num hotel e fica lá, e fica indo a bares, a casas noturnas, shows, bebendo e fumando infinitamente, e fica nesses quatro dias vagando ali pela cidade de Nova York, tendo as experiências dele. O legal da narrativa é que não existem fatos grandiosos, nada acontece de muito significativo com o Holden, nesse período dos quatro dias, que esses quatro dias são um livro todo. Nada acontece de muito grandioso com o Holden, mas o que é importante é perceber o modo como a narrativa vai levando o leitor a conhecer a personalidade do Holden, a conhecer as coisas da vida do Holden que ele vai contando pra gente. Então, por meio dessa narrativa, a gente sabe, por exemplo, que o Holden tem um irmão que morreu, um irmãozinho que ele adorava e morreu, então isso afeta muito significativamente ele. Ele tem um outro irmão que é roteirista e agora ele tá trabalhando em Hollywood, e o Holden não perdoa o irmão por ter se vendido pra Hollywood, o Holden acha que ele teria que continuar escrevendo os contos dele. E a gente sabe também que o Holden tem uma irmãzinha, a Phoebe, por quem ele é completamente apaixonado, ele adora a irmãzinha. Então, a gente vai descobrindo detalhes da vida do Holden por meio desses relatos dele, ele não conta direitinho, de forma linear, ah, agora eu vou contar da minha família, não é assim. Ele vai contando as coisas e vai puxando os outros fatos da vida dele, e é assim que a gente vai descobrindo como as coisas da vida dele se deram até aquele momento. O Holden é um jovem completamente desencaixado da sociedade, ele não se enquadra naquela sociedade, ele não se sente pertencente aos grupos sociais, ele acha as pessoas chatas, imbecis, idiotas, ele acha as pessoas falsas, ele não tem amigos, ele acha que nenhum grupo é o suficiente pra ele. Então, muita gente acha o Holden um chato, que o Holden é um chato, que narrador chato é esse, e eu adorei o Holden, eu tô aqui pra defender com todas as minhas forças o Holden, porque eu acho que ele acha tudo chato, 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 porque ele tem um olhar muito sensível das coisas, ele se sensibiliza com as coisas, e ele acha as pessoas falsas, porque ele tem um olhar crítico em relação às pessoas e à sociedade, ele vê as coisas acontecendo e ele acha que essas coisas são injustas, ele acha que as pessoas, elas deveriam ter outra atitude diante da vida. Então, esse adolescente desajustado, deprimido, que não se sente pertencente aos grupos, é esse adolescente que é o narrador dessa história, e talvez seja por isso que é uma história tão bonita. E aí, num determinado momento, ele quer morar numa cabana, ele diz que vai se mudar pra um lugar onde ninguém o conheça, numa cabana, ele vai se fingir de mudo pra não ter que falar com ninguém. Esse é o plano do Holden. Só que ele quer ir embora, e ele quer se despedir da irmãzinha dele primeiro, porque ele, né, adora a Phoebe. E quando ele vai se despedir da Phoebe, vai até, ele entra escondido na casa dele pra que os pais não o vejam, e vai conversar com a Phoebe e fala que vai se despedir dela, porque ele, aí ele conta esse plano pra ela. Aí ela faz um auê, fala que ele não vai, ou que ela quer ir com ele, arruma a mala dela pra ir com ele, ele não quer deixar a Phoebe ir com ele, e eles brigam, eles brigam, 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 eles fazem as pazes, aí tem um corte na narrativa, e aí eu já tô bem no finzinho do livro, na história, tem um corte na narrativa, e ele fala pra gente que isso é tudo que ele vai contar, que ele poderia contar como ele voltou pra casa, como foi esse enfrentamento com os pais dele, e como ele, como vai ser a escola nova dele, pra onde ele vai, quando ele sair do lugar onde ele está. Então, nesse momento, bem no final do livro, a gente já descobre que ele está num hospital psiquiátrico, internado, e que provavelmente essa narrativa, ou seja, tudo isso que ele escreve, pode ser que seja um exercício que faz parte ali do tratamento do proposto pra ele no hospital psiquiátrico. E aí termina o livro. Como assim, professora, termina o livro, o livro termina do nada, não aconteceu nada, é só isso, é história? Bom, a história é só isso, mas literatura é muito mais, né? A beleza literária desse livro está justamente na forma como o narrador, esse personagem, ele é apresentado, e como a gente, como leitor, ele pode construir suas impressões acerca do narrador. Não é raro a gente encontrar pessoas que não gostam desse livro, que não gostam do Holden, e não é raro a gente encontrar pessoas que são completamente apaixonadas por esse livro, que é o meu caso. É aí que eu vejo a beleza desse livro. É a narrativa, é como o Holden vai mostrando pra gente o modo como ele é. Então, como eu disse, tem pessoas que não gostam do Holden, que acham o Holden chato, porque ele acha todo mundo chato, ele reclama de tudo, ele reclama dos ambientes, ele acha as pessoas falsas, chatas, imbecis, fúteis, e aí tem gente que fala assim, ah, o chato, na verdade, é ele. Eu vou defender o Holden, porque eu acho ele um personagem muito sensível, e ele se sensibiliza diante dos fatos, diante das situações das pessoas, das condições em que as pessoas se encontram, e essa eu acho a beleza maior do Holden. Embora no começo do livro ele tenha falado que ele mente muito, e aí quando ele diz, quando eu li isso, ah, eu minto muito mesmo, eu começo a mentir e não consigo parar, eu falei, ah, eu vou desconfiar, então, das coisas que o Holden vai falar aqui. Mas depois ele me cativou de um jeito, e eu achei que não, que nada disso é mentira, e que, de fato, esse modo como ele se mostra pra gente, pro leitor, é uma construção fiel da sua personalidade. Eu te mostro isso, eu selecionei alguns trechos, que, pra deixar mais claro, assim, o modo como eu achei o Holden um personagem sensível, e preocupado com as outras pessoas, e o fato de ele não se sentir pertencente a essa sociedade, de ele não se encaixar, de não se identificar com as outras pessoas, é justamente porque ele acha que todas as outras pessoas, elas não se importam umas com as outras, elas não se importam com o mundo, com o bem-estar, e elas simplesmente são egoístas, e é isso que ele não suporta no mundo, esse egoísmo, de as pessoas não olharem umas pras outras. E aí o Holden vai dando dicas sobre como é complexa a personalidade dele, e como é complexo ser adolescente em um mundo completamente estranho, em um mundo em que ele não se identifica com as pessoas, não se identifica com a personalidade das pessoas, não se identifica com nenhum grupo, o Holden, ele é um desajustado ali, um adolescente desajustado, e não é muito diferente, né, de tantos, tantos adolescentes que a gente conhece com essa dificuldade de inserção no mundo social, com essa dificuldade de diálogo uns com os outros. O Holden, como eu já disse, ele se sensibiliza diante das situações das pessoas, ele se preocupa com as outras pessoas. Quando ele vai falar dos caras que estudam lá no mesmo colégio que ele, ele fala que são os cretinos, que são os machistas, ele não usa a palavra machista, mas ele descreve o comportamento machista desses caras e critica, fala que é absurdo tratar assim as meninas e que é absurdo que eles sejam desse jeito, que eles façam esse tipo de brincadeira. Ele não gosta, não gosta dos comportamentos desses, dos caras da escola. Outro exemplo, que eu gosto bastante, no começo do livro, ele vai visitar um professor, o Spencer, e o professor está bem velhinho já, e ele diz assim, que a situação do professor é tão triste que quando ele deixa cair um giz, alguém precisa ir buscar o giz para ele. Ele fala, nossa, que situação triste. Mas se a gente pensar só um pouco nisso, se não pensar o suficiente, a gente acha que está tudo bem para esse professor. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas não costumam pensar a respeito das condições das outras pessoas, mas ele pensa. Então, isso mostra para a gente que essa preocupação dele com o outro. Eu vou ler o trechinho para você. Na minha opinião, um troço desses é realmente doloroso, mas se a gente pensasse nele apenas o suficiente, em vez de ficar pensando demais, acabava vendo que, afinal de contas, ele não estava se arranjando tão mal. Ou seja, se a pessoa não pensa a respeito da condição do outro, a pessoa não vai se sensibilizar com a condição do outro. Mas o Holden pensa e ele acha que é triste aquela situação da velhice do professor dele, embora ele não consiga elaborar muito bem que é isso que ele pensa a respeito da situação do professor. Outro momento que o Holden se sensibiliza em relação às pessoas é quando ele está ali numa padaria, parece, ele encontra duas freiras e ele fica olhando para as freiras e fala, nossa, como são humildes essas freiras. Ele se sente tocado pela humildade das freiras, dá lá algum dinheiro para elas, paga a conta delas na padaria e depois ele fica pensando, ele não fica com a consciência tranquila, ah, eu fiz minha parte, dei a esmola para as freiras, mas ele fica pensando sobre elas. Ele fala assim, como é triste elas nunca terem ido num lugar granfino, por exemplo, granfino, ele usa a expressão granfino, né, muito legal, num lugar bacana, por exemplo, ele sabe que não tem nada a ver, que não tem importância nunca ter ido num lugar granfino, mas ao mesmo tempo ele fica triste, mesmo assim ele fica triste por ele ter condições de frequentar lugares caros e aquelas duas freiras, pobres, coitadas, não terem a mesma condição que ele. Ele se coloca no lugar das outras pessoas, gente, não é a coisa mais linda no ser humano, por isso que eu amo o Holden. E aí essa preocupação em relação ao outro também está intimamente ligada ao título do livro, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Você fala, nossa, mas o que tem a ver O Apanhador no Campo de Centeio? Você imagina logo um romance rural, né, sei lá, alguma coisa da roça, não, não tem nada a ver, o livro se passa numa cidade grande, inclusive, então não tem nada a ver com o campo. O Apanhador no Campo de Centeio, ele explica a razão do título num determinado momento, é quando a Fib, a irmãzinha dele, pergunta pra ele, mas escuta, o que você vai fazer da vida, né, o que você pretende fazer da vida? E aí ele diz que, ele lembra de uma cantiga antiga que fala, se alguém encontra alguém, como é que é? Se alguém agarra alguém no Campo de Centeio, atravessando o Campo de Centeio, alguma coisa do tipo, e aí ele fala assim, pra Fib, pra irmãzinha dele, ele explica, fica imaginando uma porção de garotinhos brincando de uma coisa num baita campo de centeio e tudo, milhares de garotinhos e ninguém por perto, quer dizer, ninguém grande a não ser eu, e eu fico na beirada de um precipício maluco, sabe o que eu tenho de fazer? Eu tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo, quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar para onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto, só isso que eu ia fazer o dia todo, gente, só isso que ele ia fazer o dia todo, ele ia salvar a vida dos garotinhos que estivessem correndo, brincando, num campo enorme, então imagina um campo enorme e um abismo, e os garotinhos correndo sem olhar para trás, o Holden queria ficar na beira desse abismo, salvando os garotinhos da morte, é muito bonito, porque é isso que ele quer fazer da vida, salvar vidas e salvar as crianças, perceba que tudo que o Holden quer fazer da vida é salvar as crianças, ele tem uma necessidade, é quase que uma obsessão por salvar as crianças, e eu digo isso porque eu lembro também de uma parte em que ele estava ali na escola da FIB, esperando por ela, e aí tinha um palavrão escrito na parede, e ele tenta apagar o palavrão desesperadamente, porque ele não suporta a ideia de que as crianças possam ver o palavrão escrito, e elas tenham essa pureza quebrada pela escrita do palavrão, como é que alguém pode ter escrito um palavrão numa escola em que tem crianças, ele não consegue conceber isso, e aí ele tenta apagar o palavrão, e aí tem outro palavrão, quer dizer, o mesmo palavrão escrito em outro lugar, em outro lugar, e ele tenta desesperadamente apagar o palavrão. O Holden, então, ele tem esse desespero por tentar salvar as crianças, tentar fazer com que as crianças elas se mantenham imaculadas, se mantenham puras, e isso é muito importante, tanto no que diz respeito à salvação das crianças para o título do livro, que é muito importante, mas eu também tenho uma outra análise em relação a isso. Como eu vejo esse desejo do Holden de salvar as crianças? Para mim, essa é a minha interpretação, eu não fiz nenhum estudo muito profundo em relação a isso, para mim, o Holden foi abusado sexualmente na infância, em algum momento da infância, e isso é reafirmado pelo desejo dele em não falar da infância, logo no começo, ele fala que ele não está afim de falar sobre a infância dele, e da forma como ele encara essa pureza das crianças, o que ele quer salvar das crianças, mas tem também um episódio em que eu me apoio para afirmar que talvez ele pode ter sido abusado sexualmente, que é ali no finzinho dos quatro dias, ele está vagando ainda por Nova York, ele vai à casa de um ex-professor dele, e ele vai dormir lá, porque ele já saiu do hotel, vai dormir na casa desse ex-professor, e num determinado momento da noite, ele acorda com o professor fazendo um carinho suspeito nele, e aí nesse carinho suspeito, ele fica atordoado, ele fica desesperado, sai correndo, vai embora correndo, da casa do professor dele, e aí ele fala uma coisa muito importante, que daí é nesse momento eu pensei assim, poxa, eu acho que o Holden foi abusado, ele diz assim, poxa, eu estava tremendo, feito um desgraçado, e suando também, quando me acontece um troço assim, meio tarado, começo a suar como um filho da mãe, esse tipo de coisa já me aconteceu mais de 20 vezes, desde que eu era garotinho, não aguento isso, quando me acontece alguma coisa assim, meio tarada, ele, isso já aconteceu várias vezes, desde que ele era garotinho, ele não aguenta isso, sempre que ele sofre um assédio, ele fica desesperado, desse jeito, então, pra mim, eu acho que o trauma dele, que o fato dele se sentir tão desajustado, tão deprimido, pode ser que tenha relação, sim, com um possível abuso sexual, aí, na infância, e isso que faz também com que ele não tenha perdido a virgindade, até agora, até os 18 anos, pode ser que isso tenha relação, que também tem a relação ao fato de ele querer salvar as crianças, de um abismo, que ele talvez seja o único adulto, que pode salvar as crianças, de uma possível queda, e essa queda pode ser uma metáfora, aí, do rompimento, da pureza, né, de perder a pureza, o fato de ele não querer que as crianças vejam o palavrão, que é um palavrão de conotação sexual, na parede da escola, pra que essa pureza também não seja perdida, e de que, e dele gostar tanto, assim, das crianças, e que, do fato dele querer salvar todas as crianças. Mas isso, o narrador não deixa claro pra gente, ele não fala sobre isso com a gente. Então, essa é a minha leitura, é a forma como eu imagino esse livro, é a minha experiência com esse livro. Então, se você ainda não leu o livro, leia o livro que vale muito a pena, fica aí a minha dica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, é claro que eu deixei de falar um monte de coisa, mas muita coisa mesmo, muito importante, eu selecionei aí, os trechos que mais me chamaram a atenção, mas leia o livro, conte aí pra gente o que você mais gosta, ou se você não gosta, e por quê, caso você já tenha lido o livro. E se você gostou desse formato de videoaula aí, que não é bem uma aula, mas mais um bate-papo com as minhas impressões sobre o livro, deixa aí nos comentários também, que a gente procura gravar mais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!